Música O diretor-geral da Alerj Wagner Victor recebeu a medalha do mérito industrial na indústria da reparação automotiva durante a sexta edição do prêmio melhores do ano de 2021 do Sindirepa, Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado. A homenagem que aconteceu aqui na Casa Firjan, em Botafogo, zona sul do Rio, é oferecida pelo sindicato a líderes empresariais e personalidades do setor que se destacaram em suas atividades, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. Esse evento tem um significado extremamente importante, considerando toda a cadeia de reparo da indústria automobilística, que é muito grande e nós vimos hoje aqui dentro das 19 categorias que foram homenageadas. E isso é desenvolvimento para o Estado. Durante o encontro, o vice-presidente da Firjan e presidente do Sindirepa elogiou a colaboração do Wagner Victor, diretor-geral da Alerj, para o setor de gás natural no Estado. Na verdade é uma medalha tardia, mas nunca é tarde para se corrigir um erro. Porque eu sempre falo que o GNV é o que é o gás natural veicular no Rio de Janeiro e somos líderes de instalação e de veículos convertidos por conta do Wagner Victor. Então é de extrema importância realmente o que ele fez pelo Estado. Wagner Victor vem contribuindo para o desenvolvimento do gás natural no Estado desde 1999, quando esteve à frente da Secretaria Estadual de Energia e Indústria Naval e Petróleo do Rio de Janeiro. Eu fui oito anos secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Estado, antes de ficar oito anos como presidente da SEDAI. E a gente plantou uma série de políticas públicas. Uma delas foi expandir o gás natural no Rio de Janeiro. Conseguimos fazer com que o Rio de Janeiro implantasse todas as termoelétricas, levar o gás para o interior, só tinha na capital. E um dos trabalhos que a gente fez, inclusive muito em parceria com a Alerj, foi a questão da implantação do GNV no Estado. Nós reduzimos na ocasião o IPVA de 4% para 1%, reduzimos o ICMS. E isso virou um grande boom. O Rio de Janeiro saiu de 5 mil veículos para quase 540 mil veículos, aumento mais de 100 vezes a quantidade de veículos. Saímos de 18 postos para quase 600 postos na ocasião. E o GNV virou uma alternativa de aumentar, inclusive, a renda familiar das pessoas. A maioria dos taxistas foram para o GNV. 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 Obrigado.